Bom dia, Brasil, esse é mais um vídeo com o Novo Fotógrafo Brasileiro e Talvez, eu chamo Algo Dias, esse é um vídeo especial, vocês sabem que eu amo museu, amo museu, e agora, eu estou em um dos museus mais famosos do mundo, não é? Então, a Ilma está muito feliz, é o Museu de História Natural aqui de Nova York, esse museu é muito legal, tem muita coisa, é um dos principais museus aqui de Nova York e com uma grande vantagem, eu já vou começar esse vídeo mostrando pra vocês, quer dizer, dando uma dica, vocês pegarem aquela filha ali pra comprar o ingresso, não comprarem as marcas, vocês podem fazer uma doação com preço sugerido, olha que legal, se você quiser pagar um dólar, você tem que pagar alguma coisa, se você quiser pagar um dólar, você pode pagar um dólar, se você quiser pagar cinco dólares, você pode pagar cinco dólares, então, eles não vão questionar absolutamente nada, é muito tranquilo isso, isso é já a filosofia aqui do museu, você paga quanto você quiser e não é questionado absolutamente, isso é muito legal e é um museu de altíssimo nível, então, por favor, vamos doar alguma coisinha, não precisa pagar o preço dele, se você não optar por essa doação, ele é 23 dólares, às vezes não precisa, se você quiser, não paga os 23 dólares, mas paga um valor que você julga ali, legal e vai ser bacana pra todo mundo. Gente, então nós vamos começar, eu nem sei quanto tempo eu vou passar aqui dentro, eu quero realmente aproveitar o máximo que eu puder, né, já deixei minha mala ali, minha mochila no guarda-volumes, paga esses dois dólares, aí não é sugerido, é dois dólares mesmo, pra guardar uma mochila, tá, qualquer coisa, por pessoa, tá bom? Gente, então é isso, eu vou começar agora o meu passeio e vamos lá, eu acho que eu vou encontrar coisas maravilhosas, vem comigo, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, vamos lá, gente, olha que fantástico, eu já estou aqui na primeira sala, já, e a gente vai ver os animais empalhados, e é tudo tão bem feito, tão bonito, cada vitrine, com uma espécie diferente, ó, e com esse cenário atrás, olha que incrível isso, parece realmente que nós estamos no lugar, ali, inclusive, nós estamos até chovendo ali, ó, que legal, e aqui, olha que legal, tá um pouco escuro, olha os elefantes, meu Deus, uma manada de elefantes aqui, ó, nossa, que lindo, olha que lindo, parece que tá na foto, né, na foto 3D, só se for, ó, mas é, parece que a gente tá no lugar, muito legal, muito, muito legal, olha, mesmo sendo sábado, vocês viram que não tinha quase fila, né, eu ouvi falar que tinha muita fila, não peguei, eu peguei, menos de 5 minutos na fila, e, olha isso, legal, gente, é, olha o gorila, gorila ali, olha, cada cenário, muito bonito, muito bonito, gente, desculpa, tem muito barulho, eu não sei se vocês estão me ouvindo bem, olha lá, gente, incrível, hum, é muito legal, meu Deus, parece que tá realmente, essa cena tá acontecendo, impressionante, impressionante, realmente, é, é uma sala, inclusive, com animais da África, né, até, não esqueci de falar, mas vocês perceberam, e aí, vocês viram que quase não tinha fila, ainda tem um outro andar lá em cima, é muito grande o museu, e eu vou tentar visitar tudo, vamos ver, muito lindo, né, olha isso, que coisa bem feita, gente, muito bem feita, muito, vamos lá, eu vou mostrando outros lugares pra vocês, olha, gente, incrível esse lugar, eu resolvi fazer o seguinte, começando pelo quarto andar, e depois eu vou descer, e, então, essa é a primeira parte do quarto andar, gente, o museu realmente é muito grande, muito grande, olha que incrível, meu Deus, nossa, sem palavras, olha, vocês sabem que em Paris também tem o Museu de História Natural, mas é claro, muito inferior, mas também vale muito a pena, tá, se você tá assistindo e gosta dessa, né, desse universo, lógico que vale a pena também, no Museu de História Natural de Paris, que fica no Jardim de Plantes, mas aqui, a gente tem uma amostra bem interessante, é claro, gente, que isso aqui é tudo só o réplico, tá, é lógico, ó, mas é incrível, 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 muito, muito maravilhoso, ó, Vou pegar uma outra, um outro ângulo aqui pra vocês verem, tem uma noção da dimensão dessa sala, não é tão grande, mas os dinossauros ficam em tamanho real, muito legal, muito legal, né, muito legal, vamos continuar, olha aqui, gente, mais essa sala ainda dos dinossauros, olha, deixa eu chegar um pouquinho pra cá, pra vocês verem essa parte que é incrível, olha, muito legal, né, ó, o Museu, realmente, é muito especial, né, é tudo feito com, muito, muito bem feito, né, ó, eu não vou, sinceramente, não vou entrar nos detalhes, eu prefiro mostrar essa visão geral de todo o Museu, que se não, eu não vou conseguir, porque ele é muito grande, realmente, tá, ó, 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 vamos entrar ali na outra sala, ó, gente, vocês não tem ideia, eu não consegui filmar, eu vi uma família inteira de americanos usando a camisa do Brasil, Copa do Mundo é isso, né, Brasil é venerado na Copa do Mundo, se eu encontrar com eles de novo, eu mostro, olha que incrível, nossa, maravilhosa essa parte aqui também, olha, muito legal, né, vamos pro outro lado aqui, pra vocês verem, ó, olha que legal, é claro que algumas peças são réplicas, mas muitas são autênticas, né, mas tem muita coisa que é feita, olha essa parte aqui, fantástica, olha essa sala, incrível, essa parte dos dinossauros normalmente é a parte que não pode faltar do museu, né, todo mundo adora, é a parte mais cheia do museu, olha, legal, hein, o pessoal tira foto, olha que incrível aqui, esse aqui é um negócio de um luxo, tá vendo, é claro, sempre tem a descrição, tudo, olha que legal, aqui mais pro outro lado, deixa eu ver se ainda vai ter uma outra sala e ainda tô no quarto andar, tá, olha isso, nossa, incrível, comemos mamutos ali, ó, muito legal, ó, mamut, nossa, tá vendo, as pessoas perto, essas tem uma dimensão também, do tamanho, que é isso, né, olha, incrível, né, gente, e é uma excelente opção num dia muito quente, sabe, hoje, por exemplo, amanhã ainda vai estar mais quente, eu vou tentar um outro museu, dia muito quente, porque aqui tá muito fresco, né, tem o ar aqui da, olha até onde que veio o dinossauro, saindo da sala, meu Deus, esse aqui é qual mesmo, eu não sou especialista nos dinossauros, mas esse é o titanossauro, que é o titanossauro, no meio, no meio, no meio, deixa eu afastar aqui, pra vocês terem uma ideia, olha a cabeça dele saiu, uau, 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 ali vai ter uma apresentação de um vídeo, incrível, muito bom muito bom aqui ainda tem um café e vamos continuar não sei, eu vou ver no mapa agora se eu terminei o quarto andar e já vou pro terceiro olha, essa é mais uma sala aqui do quarto andar que mostra a origem dos vertebrados olha que legal a gente vê uma quantidade enorme de espessas diferentes por todos os lados no teto nas vitrines olha que perfeição esse aqui que é da família deve ser dos corpodilos né claro os anfíbios muito legal olha isso meu Deus sem morrer muito legal vamos lá então aqui mais um pouquinho do tiranossauro é muito difícil talvez eu seria uma das maiores atrações aqui no museu aqui no quarto andar tá bom ok, agora então vamos descer olha o terceiro vamos lá nessa primeira sala que eu tô vendo no terceiro andar que é a sala dos répteis e dos anfíbios tá ó muito bonito também olha aqui já vamos fazer um geral da sala olha que incrível será que é uma anaconda? é a piton reticulante olha isso tem anatomia demais eles mostram tudo olha que legal legal, né? ó olha olha ali, gente incrível deixa eu ver isso aqui olha só muito bem feito olha aqui olha ele se alimentando ali de um de um com a língua e olha incrível olha só olha o outro ali com a linguinha pra fora legal mais aqui espécies históricas praticamente né agora eu tô na sala das aves americanas olha que incrível essas águias olha isso esse que é quase que o símbolo né da América e olha o cenário ó gente que coisa bem feita hein impressionante ó deixa eu mostrar o outro aqui as crianças se colocam né as crianças enlouquecem gente pra família não tem como né não tem não tem passeio melhor do que esse não ó inclusive eu tava pensando eu tava lembrando na verdade em paris também no jardim do pão que eu não falei né tem a galeria da evolução que faz parte do museu de história natural eu vou dizer pra vocês compete com esse daqui tá não é tão grande mas é lindo e vale muito muito a pena tá olha que legal ali eles reproduziram uma cena muito interessante olha que legal né olha aqui também ó olha isso nossa você não consegue ver o que que tá sustentando ele que legal deve ser deve ser não tava apontando deve ser um fio invisível não sei o que que tá sustentando ele no ar não consegui ver isso é um mistério ali mesmo a ave agora tem uma pecinha bem discreta realmente aqui tem uns os fios mas ali do outro tem uma pecinha bem discreta e segura e agora a gente tá entrando na parte dos primatas ó essa é muito legal né nossa que incrível olha isso eu adoro quando eu vou no zoológico eu adoro viajar nos macacos dos primatas olha olha que cara gente nossa que repreensão fantástico olha sensacional sensacional olha aqui olha impressionante olha isso é isso Gente, incrível a expressão desse macaco, olha, nossa, emocionante, simplesmente emocionante. Olha, agora pessoal, estou na sala dos índios das planícies. Olha, eu não sei se você vai encontrar um canal, um vídeo que mostrou tanta coisa desse museu aqui no Youtube, olha isso, tentando mostrar tudo, não estou realmente entrando alguns detalhes, porque senão vira um vídeo de 500 horas. Mas eu estou visitando todas as salas, uma por uma, fazendo um apanhado geral. Olha que incrível, olha, as civilizações mais antigas e antígenas, que faz parte aí da história da América. Muito legal, porque a gente está acostumado a ver nos filmes, né? Olha que legal. Olha isso. Meu Deus. Olha que incrível. Essa cena deles na cabana, olha. Nossa bicheta, gente. Olha que fundamentalmente um tipo de ritual. Que perfeição. Que perfeição. Os detalhes, gente. Eu gosto muito dos detalhes, sabe? Muito legal. Essa é uma das salas que eu mais gostei, porque é diferente, né? Olha aqui. Que legal. Olha. Igualzinho nos filmes, gente. Intêntico, intêntico. Olha, mostrar. Cadê seus pés? Olha. Olha essa índia ali. Olha. Nossa. Impressionante. Fica bem. Gostei muito. Eu ainda estou no terceiro andar, mas essa é a última sala que estou fazendo aqui, dos povos do Pacífico. Um outro museu que eu indico em Paris, que tem muito a ver também aqui, até com essa sala, me lembrou muito, o Museu do Quebranli. Tem muito. Isso aqui eu acho que foi até inspirado. Até a música que está tocando de fundo, né? Lembrou muito o Quebranli, que tem uma parte muito grande também com esse tema lá em Paris. Tem vídeo meu aí, com certeza, no meu canal do Museu do Quebranli, que é fantástico, maravilhoso. Super indico nesse tema de civilizações mais antigas de todo mundo, até da América, da Europa, da Ásia. Tá bom? Legal. Bom, agora vamos para o segundo andar. Bom, agora eu estou na sala das civilizações do México e da América Central. aqui. Muitas peças. São milhões, né gente? Milhões e milhões de peças. É muita coisa. É incrível. Bom, agora chegou a nossa hora, nós estamos representados aqui no Museu de História Natural aqui também, não é? Pelo menos uma boa parte aqui, olha, da América do Sul. Vamos ver se a gente está bem representado. Podia ter mais coisas, né? A sala é bem pequena, assim. Olha aqui. Aqui é uma tumba também de alguma civilização antiga, isso não é no Brasil, claro. Já eu tenho outro lugar, da América do Sul. Toda essa sala aqui é da América do Sul. Aqui é a parte dedicada à Amazônia, vamos ver. Ah, tem que ser legal, hein? Olha, colocaram já a música indígena, né? Eu nunca vi ninguém mostrar do Museu de História Natural de Nova York, né? Essa parte aqui, olha que eu procurei alguns vídeos. Vamos ver, olha, essa parte da Amazônia. Aqui sim, a gente já reconhece as nossas origens, olha. Gente, que incrível. Olha isso. Fantástico. Olha. Nossa, agora emocionante, hein? Sensacional. Ó. Que legal. Eu duvido que vocês vão encontrar isso. Depois vocês vão deixar um comentário aí pra mim. Eu leio todos os comentários, viu, gente? Olha. Às vezes eu não respondo por falta de tempo total. Mas eu leio, quero que vocês me falem aí embaixo. O que vocês acharam desse meu passeio aqui? Emocionante. 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 Isso aqui, gente, é a nossa, é a nossa origem, né? Então é com muito respeito, com muito respeito que a gente tem aqui. É isso daqui, né? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha que legal. Olha que legal. Nossa, que legal. Gostei muito. Gostei muito. Gostei muito. Aqui provavelmente é ritual de... Ritual, alguma coisa assim, né? O que é isso? Ó. As drogas, né? Olha. Tô mostrando pra vocês com o máximo de detalhes. Será que eu vou encontrar algum brasileiro aqui? Será? Eu não vou falar com eles. Ah, já encontrei. Ó. Trouxe de longe. Muito legal. Muito legal. E essa parte aqui ainda, acho que continua. Analisa aqui essa parte da Amazônia, né? Nossa, eu amei, gente. Sério. Estamos muito bem representados aqui. Sim, eu acho que eles mostraram essa parte da origem, né? Do Brasil. Ovo. De uma forma muito bacana, né? Vamos então pra outra sala agora. Vamos lá? Agora, essa outra sala que nós estamos, é da origem dos povos africanos. Tá? Aqui está. Olha aqui, ó. Eles sabem montar essas cenas de uma forma que é única. Eu nunca vi isso. Realmente, em Paris, eles não conseguem me protegir. Algumas... Alguns... Alguns... Alguns lugares até tem alguma coisa, mas aqui, tá realmente listão de uma outra vez. Eu também, enfim. Eu tô com a outra sala agora. Bom, pessoal, agora eu tô na sala, ainda no segundo andar, dos povos asiáticos. Tá bom? Olha que legal. Vou mostrar aqui também. Olha que lindo essa... Olha... Olha os detalhes, gente. Como é que o nome disso? Esqueci. Vou transportar as pessoas. Tá vendo? Olha... Nossa, quantos detalhes. Muito interessante, né? Uma coisa importante. Algumas salas, não muitas, poucas salas, são restritas apenas para as pessoas que pagam o valor completo da entrada, que são os 23 dólares. Se você faz uma doação inferior, nessas salas você não pode entrar. São algumas exposições especiais, mas não são muitas, tá? Então, aqui a gente já consegue ver, fora essas exposições, já vale muito a pena. Tá bom? Mas se você quer uma visão completa, completa da renda do museu, aí tem que acessar todas essas outras salas também. Olha que... Nossa! Muito legal. Vamos para outra sala. E agora para outra sala, gente. Muito legal. Que são os Maníferos Asiáticos. Olha! Claro que não pode faltar os elefantes, né? Uma das principais operações aqui da sala. Mas olha... Meu Deus! Meu Deus! Gente, isso aqui não é pintura, não é foto. Aqui fica uma luz tão bonita, né? Impressionante como é que eles fizeram. Muito bem feito mesmo. Esses... 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 Esses fundos... Olha! A luz muito equilibrada. Eles pensaram muito bem. Olha que lindo! Essa, sem dúvida, é uma das melhores salas também aqui do museu. Eu coloco nos top 5 das salas, porque... Os animais africanos são maravilhosos, né? Olha! 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 Os animais, realmente, eu não acredito que tenham nenhum feito. Acho que todos são empalhados nisso, né? Bom... Vamos lá! Agora vamos pro... Primeiro andar. Ainda tem muita coisa. Vamos lá! Bom, pessoal. Agora eu entrei numa sala do primeiro andar, que é dos mamíferos americanos. É maravilhosa essa sala. Mas eu tenho que dizer o seguinte. Eu verifiquei agora, no primeiro andar, tem uma parte grande que envolve o planetário, tá? Espaço e tal, que é restrita apenas para quem paga o valor completo do museu. Ok? Então, não adianta se você gosta... Não é? Olha que maravilhoso isso, gente. Se você gosta dessa parte mais do espaço e tal, tem que pagar a inteira mesmo, tá? Olha! Olha isso aqui! Que enorme isso aqui. Deixa eu mostrar para as pessoas, né? O tamanho, né? Olha os ursos ali, quer? Tem que mostrar os ursos também. Olha o tamanho dos ursos. Meu Deus! Você imagina se levar um tapa de um ursos desse. Nossa, minha Maria! Esse é muito, muito grande. É tipo... Deve chegar a 2 metros e meio. Tipo isso. Tem que ter mais ursos aqui, né? Muito legal essa sala também, né? Primeiro andar. Maravilhoso. Tentar ainda ver se tem muita coisa lá para o outro lado. Ainda sem portas. É, tem uma outra sala para descer lá. Vamos lá. Bom, agora nós estamos numa sala também. Muito legal que é a sala do planeta inteiro. Formação do planeta. Bem legal, hein? Aqui ó. Que é? É. Tá aqui. Essa vem do outro lado. Olha que eu te vi... Finalizando, eu vou mostrar para vocês, falar, na verdade, o tempo do outro dessa visita. Mas é claro que vai depender do tanto que vocês querem ver, com mais detalhes e tal, né? Mas é isso. Agora então, vou para as outras salas. Vamos lá. Bom, agora eu vou nessa sala, que é a sala da biodiversidade. Olha aqui o leitura, olha isso. Olha que legal, né? E aí a gente ia para cá. Ainda tem essa sala. Nossa, a gente acha que viu o melhor. Vai aparecendo outras coisas maravilhosas. Essa é a sala da vida oceânica. Nossa, olha isso aqui. Meu Deus. Esse cara é que está escuro, né, gente? Nossa, é muito lindo. Deixa eu ver um pouco aqui do lado. Nossa, que maravilhoso. Olha esse espaço, gente. Olha essa baía. Tanto para vocês perceberem a dimensão disso. É muito, 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 muito legal. Essa é uma sala muito grande. Então, para o vídeo não ficar tão longo. Vou só mostrar aqui a nossa parte bem por alto. Olha, deixa eu ver para ver se está para cá. Impressionante o tamanho disso aqui. O museu realmente, prepare os pezinhos, viu? Se você quer ver o museu inteiro, olha. Olha. Nossa, que lindo. Então, aqui para vocês terem uma noção, uma apanhada geral dessa sala. Essa aqui é a glória de vagar. Muito legal. Olha lá embaixo as mães marinhas. Bom, aí agora eu volto. As próximas salas serão as últimas. Vamos lá. Pessoal, então essa é a última sala. E vamos encerrar com chave de ouro, porque essa é a sala da evolução da espécie humana. E é muito legal. Muito legal. Olha as representações. Inclusive tem aqui a réplica. da Lucy, tá bom? É muito legal, claro. É a réplica dos ossos de Lucy. Olha mais essa representação. Que legal, olha. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu acho que eu consegui captar o máximo que eu cuide do museu. E para dar uma ideia para vocês do que é esse lugar. Incrível, incrível, incrível. Tá bom? Esse foi o museu de história natural. Da história natural aqui de Nova York. Todas as salas comigo, fotógrafo brasileiro em Paris. Um forte abraço. Não se esqueça de se inscrever no canal. e dá um like. Até o próximo vídeo. Fui!